Ali no outeiro de antes havia as reis, as reis das cabras e as reis das ovelhas. Cada um tinha um rabanho e depois, por exemplo, eu tinha 10 ou 20, ia um dia, ele ia ao outro, aquilo ia às semanas, com as reis, tudo era em pré, 500, mas um aqui, por exemplo, hoje, outro amanhã e tudo. E um dia, chamavam-lhe tipo, faltava-lhe um carneiro. E então andava a todos a saber dele, Zé, o meu marido, portanto, tem 51 anos, 61 anos, isto não é velho, ele tinha para aí 18 na altura. Meu marido e meus cunhados, então, o tipo, quando ele era mais velho, lembraram a gente a saber do carneiro. Então, viam o carneiro aqui, por exemplo, acolá, olha o que está aqui, chegavam-lhe, nada. Tornavam a ir e viam nas trancas da porta, antes havia as portas, e depois punham uma tranca assim na porta, para sobrar as portas, havia duas folhas e uma tinha uma tranca por dentro. E então, olha eu aqui na tranca da porta, tornavam a ir, carneiro, e o andaram assim até que deslaciam, tipo, vamos embora, rapazes, que esteu aqui, o meu carneiro, esteu diabo. E foi um pouco o dia e o carneiro estava no meio dos outros. E andavam assim todos a través dele. E este também andava o meu sobrito, então, uma noite a dar-me, para filhar-me nas Tiveirinhas, que vinha de São João, e lá agora não o viam. Agora nem o... E eles morreram, o do coco ali também. O contava ele, não foi o contava ele, que vinha de São António, que viu um cordeirinho todo mullado, e que agarrou nele, ai, vou levar e vou levar as costas, e diz que aquilo que ele começava a pesar, a pesar, a pesar, e eu assim, quando chegou perto do lugar, que sentiu assim, bum, bum, mão atrevoada, e não viu mais, e lá foi o carneirinho. E ali não foi o merco do coco e Maria na tranca da porta? Ali também, a cabeça de uma vaca, uns cornos, ou sei o que, também viram ali. Eles tinham, pronto, tinham as vacas, e uma noite, uma vaca não veio, para a corte. E foram à procura dela de noite. Foram à procura dela, e o marido diz que viu a vaca. Só que ele diz que passava um portelo, uma coisa assim, uma pedra alta, só de para passar a gente, e quem anda bem? E ele passava, e a vaca passava também, diz que passava os portelos, e passava tudo. E depois, e veio diante dele, até a pena, até as poças da pena. E ao chegar ali, desde a parte, veio ali. E ele, que foi, que lhe contou à mãe, a mãe que lhe disse, deixa a vaca, merco. Deixa a vaca para a cama, deixa a vaca, que isso não é vaca. E eu, de um diabo, quando a ir, e que foram para a cama, se deitar, e depois que tinham a vaca com os fornos, punfada na tranca da porta. A Casinha não é viva, senhora ou senhora? E a Casinha não é viva, senhora, o senhora não. E a Casinha não é estar... É a la ponta sempre, eu sou que a mim e eu.